Nós fomos acionados por volta das 8h15 da manhã dessa terça-feira para um acidente com um veículo capotado em uma ribanceira. Ao chegarmos ao local, encontramos o veículo capotado e sem vítimas dentro do veículo. Segundo populares, a vítima teria sido ejetada do veículo. Então, durante as buscas aqui no Riacho, encontramos a vítima submersa a cerca de 2 metros de profundidade. Nós não encontramos documento da vítima, aparentemente 50 anos de idade, tentamos a reanimação cardiopulmonar, mas não conseguimos realmente reanimar a vítima e ela permaneceu em óbito. Veículo com placa de palmas? Com placa de palmas, uma Fiat Strada vermelha.